Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala O meu país é meu lugar de falar Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris é força que me embala O meu país é meu lugar de falar Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris é força que me embala O meu país é meu lugar de falar Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar? Que o ódio é que te abala O meu país é meu lugar de falar O meu país Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris é força que me embala O meu país é meu lugar de falar Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país Nosso lugar de falar O meu país É meu lugar de falar Nosso país Nosso lugar de falar Nosso país Nosso lugar de falar Nosso lugar de falar Nosso lugar de falar E aí